o salve salve galera do youtube primeiramente aí sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal mate play dead games o vídeo de hoje a gente vai estar ensinando como baixar aí um charred 2 beleza galera é espero que todos gostem do vídeo se inscreva no canal deixe seu like beleza deixa um comentário no vídeo que você conseguiu achar ele conseguiu baixar ele na psn beleza ele é da conta da nova zelândia a gente vai procurar ele aqui na playstation história agora beleza lembrando galera tem um grupo aí do whatsapp aí para quem precisar de alguma ajuda aí é e não tá encontrando aí no youtube aí entre aí e faça sua pergunta lá você que é inscrito e você que não é inscrito também beleza é salve salve aí a todos aí do grupo também do whatsapp e salve salve a todos a todos aí do facebook instagram twitter twitter é snapchat beleza e vamos procurar aqui um charred 2 vamos aqui em games em demos vamos ver se tá aqui 120 r2 vamos em plataforma ps3 96 jogos vamos procurar aqui um charred 2 caso ele não esteja aqui a gente vai em outro lugar procurar vamos vamos e aí 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 o kart 2 e aí e aí e aí e aí e aí e aí executar aqui em segundo plano a três mil e sessenta um metro e aí o jogo Eu não sei se dá pra jogar online Um Chakret 3 dá pra jogar online Não tem nada desse tempo Que o povo fica falando aí de uma hora Esses treinos O jogo que tem tempo e limite De data pra poder vencer E expirar É quando o jogo é completo, entendeu? Igual você baixa GTA 4, ele é completo É full game, né? Aí pra você baixar ele, você joga uma hora só Em cada conta que você tiver no seu videogame O videogame do PS3 aceita 16 contas Então você tem 16 horas pra poder jogar Então não exclua o GTA 4 Antes de usar as 16 contas Se você tiver no seu PS3, beleza? Agora esses outros aqui O Farquhar 4, ele joga online O pessoal fica perguntando aí Mas ele não é de tempo Ah, pra jogar meia hora e pronto Não tem nada a ver, não tem nada disso, entendeu? O povo aí fica confundindo as coisas aí A gente marca aqui Com 3 estrelas aqui Pra ter certeza que a gente baixou o jogo Que é essa conta aqui É da Nova Zelândia Tem famos um aqui Beleza? O Dragon Ball A gente vai estar trazendo aí pro canal Ensinando como baixar O outro, um Shark Cred E um aqui também Muito bom Depois eu vou estar mostrando aí no canal A gente vai voltar Galera, tem vários temas grátis Pra você estar baixando aí Direto pro seu PS3 Não precisa de pendrive Não precisa de nada Basta você criar uma conta certa Na conta certa tem tema E tem também o avatar Pra sua conta Beleza? A gente vai em gerenciador de download aqui A gente vai dar um pausa Beleza? Porque eu já tenho ele baixado Caso você não tenha ele Deixe em download Pra baixar Após ele terminar Ele vai aparecer com um ícone desse aqui Com a bolha d'água Você vem e aperte X E instale o jogo Caso precise Você aperte Triângulo Vamos aqui Pera aí Não Vamos aqui Não, não é que não Vamos aqui Um Shark Cred 2 Aí eu aperto Triângulo Vem aqui Procurar atualização Pra ver se tem alguma coisa Pra atualizar Aí o Shark Cred 2 não tem A gente vai fazer Uma pequena gameplay dele aqui Pra ver como que ele é Beleza? Galera Eu espero que todos tenham gostado E lembrando galera Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza? Tô tendo muitas views aí Mas E poucos inscritos E conto com a sua ajuda Pro canal estar crescendo aí Beleza? É E eu tô trazendo aí As novidades da PSN É jogos antigos? Com certeza Tem muitos jogos antigos no canal aí Mas tem muitos jogos aí Bão aí Que tem uma jogabilidade boa Jogo online E Eu tento ajudar as pessoas Olha lá Jogar Demo Ver trailer Vamos ver o trailer Beleza? Porque o vídeo aí tá Eu pulei o trailer Sem querer aí Enquanto tá passando o trailer aí galera Vai deixando um like Deixando aquele comentário aí Beleza? Tá um frio Então O que é que é que andas à procura nesta miséria? Vamos morrer por tua culpa Meu amigo Onde é que encontraste isto? Importa-se como contar o que se passa E perdi aquela cara que fizeste Eu sei onde está a pedra É melhor arrasares para que ele não esteja a mentir Está na hora de dar a volta Às probabilidades Vai escolhem a cidade Encontrem-no e acabem com essa Só espero que saibas o que estás a fazer Eu não tenho a menor ideia Então galera Dando início aí A uma pequena gameplay A gente vai estar começando E Vamos aqui jogar demo O jogo, o trailer dele é muito bonito Muito bom Gostei Entendeu? Parabéns aí Os criadores aí Beleza? Agora vamos ver se o jogo é top, né? Também, né? Porque O trailer é agradável Demora um pouquinho, mas é Tudo tranquilo Então galera, você não gostou do meu vídeo Beleza? Vamos supor Cara, não desista Não deixa o dislike não Entra no meu canal Desce aí embaixo aí Vai descendo, descendo, descendo Cara, tem de todo tipo aí Tem de família Jogos de PC Tutoriais Beleza? Tem um headset aí bacana aí Caso você queira estar comprando Ele seu PS3 Um mouse sensível Também tem aí no canal Beleza? Na C3 Tech Como preparar essa sessão Na fileia aí Também tem aí Beleza? Vamos pular aqui Se não Misericórdia Guerra rumo Oh, não Oh, não Quase do Fih É Matou Você é bom, hein Beleza O que é que nós fazemos aqui agora? Vamos ver a paisagem aqui Ok Ok Mercado antigo Que é isso por aqui É isso aí Merda Merda Vai, vai, vai Olá, tica Como está? Seja vindo ao meu canal Matipleite Togames Eu quero Pregar fogo Todos Taz, por certo Eu não estou vendo Ninguém Sai daí, meu Eu não quero ficar escondendo Ó, velho Trocou uma bala De arma, quer dizer Seu burro Vamos ver Deixa eu só matar um aqui, galera Porque o que está grande Eu estou ligado Mas É isso, tio Mas nem tem bala Isso é um burro Nem bala tinha na água Para que que ele pegou ele, então? Misericórdia Cara, para atirar no cara que estava na minha frente Agora tem bala aqui Ah, está pensando o que? Ó, ainda dá para pegar a arma dos caras ainda Que beleza E as balas agora eu posso trocar Tira aí Caô Isso Então galera Então galera Dá um tiro no like aí Beleza? E Um tiro Comentário Até o próximo vídeo Eu sou o Matheus E obrigado por ter assistido Esse foi mais um vídeo do canal MatiClaiTetoGames Ensinando a baixar um SharkCred 2 Fui